Oi, João Kleber. Pelé, rodízio japonês. É, e a bebida é por nossa conta. A parte do play, a mulher. E a senhora aqui. Obrigada. Fica à vontade. Vou deixar aqui pra vocês o cardápio e eu tenho o rodízio japonês. E a bebida à vontade. Pode ser? Pode ser no rodízio? Pode ser. Vai dar R$ 55,90, tá bom? Aí vocês pagam na saída, tá bom? Obrigada. Tudo bem? Tudo bom? Olha que maravilha. Essa nossa barca. Vocês que não conhecem isso aqui, não é pra fumar não, viu? Vai pingar alguma coisa aí. Aqui é o palitinho. Eu vou trazer já a primeira rodada pra vocês de bebida, tá? Comer à vontade. Ai, ai. Oba. Vamos lá. Isso é à vontade, tá? Ô, dona Keiko, impede pessoal não dar descarga pra caixa não esvaziar, porque depois eu vou buscar mais. Mas não foi isso que a gente pediu. Eu quero bebida, eu vim aqui pra encher a cara. Você falou bebida, você não falou água. Eu sei de nada. Se acabar, me chama. Tá, só dá um toque. Não, não, não. Eu não vou ficar nessa bagaça. Não vou pagar, não vou ficar nessa bagaça. Meu, você já não vai comer o barato, o peixe? Não, amor. Aí, ó, tá toda estressada, toda nervosa. Toda vez que eu vim aqui pra encher a cara, é água. Encher a cara, encher aí, ó. Ah, me pô. Ah, me pô. Pagado isso daqui, viu? Oxê. Olha, eu tenho o cardápio e eu tenho a promoção aí do rodízio japonês com a bebida à vontade. Legal. Pode ser. Vai chamar? Tá bom. Deixa eu ir lá preparando pra vocês, tá bom? Tá bem, já. Obrigada. O navio apitou. Bonito, né? Bonito. Vocês já vieram mesmo, né? Conhece, né? Sim. O barco. Vamos lá. Não petróleo. Petróleo. Olha a cor dele. Pode levar, né? Ah, mulher chata. Vai, toma água aí. Ô, dona Keiko, pede pro pessoal não dar descarga, viu? Senão esvazia a caixa. Não, não. Olha isso. Dá caixa ainda? Ah, meu, você quer que eu quero? Respeita a gente. Eu que tô gerenciando a casa. Nossa, meu, péssimo. Então deve sair na falência. A falência. A promoção é essa. Nossa, não é o que quer. Ah, é rodízio, ó. Água, leva o que você quer. Não existe isso. Eu não vou. Você acha que eu vou tomar prejuízo? Bebida. Bebida é água. Não. Bebida é água. Eu bebo em casa, não aqui. É? Então, come aqui e vai beber água na sua casa. Não interessa, bebe tudo. É um absurdo. Tá, pega a sua água e ó. 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 Tá, pega a sua água e ó.